Olha, o pessoal tá precisando arrumar coisa pra fazer, hein? Vocês viram essa PEC do Jacques Wagner aqui lá no Senado brasileiro? Pois é, foi aprovada no Senado a PEC. Um monte de coisa importante pra ser aprovada no Senado. Foi aprovada a PEC do Jacques Wagner. Vamos entender o que significa a PEC da Economia Solidária. Essa notícia foi sugerida por Aspone, Catarina Venenosa e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, é o que eu falo, cara. Realmente é um absurdo isso, né? O legislador, ele quer legislar, quer inventar regra. E olha só o custo que isso gera pra sociedade. Toda lei tem um custo. Toda regra, toda coisa que o pessoal inventa tem um custo que a gente acaba pagando. Mesmo que você não seja afetado diretamente, alguém vai ter que pagar aquilo, vai acabar repassando o valor, você vai acabar pagando em alguma forma, de algum momento. Não tinha, não precisa de norma, já tem norma demais, já tem lei demais. Para com essa insanidade de achar que rabiscar alguma coisa em papel vai fazer diferença no mundo real. Não vai. Isso é um erro enorme esse negócio. E aí fica esses deputados tudo caçando o que fazer. De repente, eu acho que ele ia demitir metade desse deputado e senador, porque de repente, pelo menos, melhorava um pouco, parava de fazer essas leis idiotas o tempo todo, né? Olha só o que foi aprovado. O Senado, hein? O Senado que tá com um monte de... Olha só, privatização dos Correios lá, tem um monte de coisa de projeto de armas do Bolsonaro, um monte de coisa parada lá no Senado, o Pacheco não deixa andar nada, para tudo, senta em cima de tudo. Ah, não, mas a PEC do Jacques Wagner, do socialista do Jacques Wagner, incorporando economia solidária como um dos princípios da Constituição brasileira. Olha só, olha o que muda a PEC dele. A PEC é isso daqui, ó. O artigo 170 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 10. Economia solidária. Pronto, essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. O que isso vai mudar? Cara, isso não tem lógica nenhuma. Olha só o que é o artigo 170, né? Aqui na Constituição tá aqui, o artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, né? Você vê como é que a Constituição de 88 foi escrita numa briga com o pessoal socialista, né? Eles fazem a questão de, não, a valorização do trabalho humano. E na livre iniciativa? Então, esquerda, direita. Afim de assegurar a todos uma existência digna, direita, né? A livre iniciativa, com os ditames da justiça social, esquerda. E aí bota aqui, soberania nacional, propriedade privada, onde tem propriedade privada, a esquerda vai lá e não, tem que ter a função social da propriedade, lorota completa, socialismo completo, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução de desigualdades sociais e raciais, busca de pleno emprego, e aí incluiu aqui agora a economia solidária. O que quer dizer economia solidária? Porra nenhuma, vai fazer alguma diferença? Isso aqui muda alguma coisa em termos de lei na prática? Nada. É só mais a porcaria do parasita inventando coisa. Por quê? Certamente, depois que está na Constituição, ele vai querer fazer mais lei em cima disso. Ah, não, mas então já que a economia solidária está na Constituição, então agora a gente tem que fazer uma lei que privilegia cooperativas e não sei o que lá. Mais socialismo, mais regra, mais custo para a sociedade. A troco de quê? A troco de nada. A troco do cara aparecer para o eleitor dele, dizer que fez uma lei e coisa e tal. É uma idiotice completa, não ajuda em porcaria nenhuma. É um absurdo, é obsceno que o Senado brasileiro se dê o trabalho de votar esta porcaria com tanta coisa que até faria alguma diferença. Coisa de liberação econômica, liberação para o pessoal usar arma, um monte de projetos que realmente são importantes e os caras ficam preocupados com isso daí. Realmente é uma tristeza isso. Chega a ser triste mesmo. Mas é o padrão, é o que eu falo para vocês. No final das contas, essas leis que não mudam nada é o melhor que os legisladores fazem, porque pior é quando eles resolvem ser criativos. Olha só, essa lei aqui na cidade de São José vai proibir alimentos em formato de órgão sexual. É, se tu quiser fazer um salgadinho em formato de órgão sexual, você não pode, porque o parasita não gosta. O cara acha que pode determinar a vida das pessoas, como é que elas vão agir e coisa e tal. Um absurdo isso. Cara, tem uma padaria que vende esse tipo de salgado e você não gosta disso? Beleza, vai no concorrente. Não vai na padaria que vende salgadinho com um tipo estranho e compra no concorrente. Ninguém é obrigado a comprar nada. Ninguém é obrigado a fazer negócio com ninguém. Para que o Estado vai se meter nisso? Vai determinar que formato de salgado que pode ter e coisa e tal que pode não ter? É um absurdo. É o que eu falo. Esse pessoal tem uma pressão para criar lei, para inventar lorota, para inventar coisa. Como se isso resolvesse alguma coisa? Isso não resolve nada. E pior, atrasa toda a sociedade. Isso tem custo. Isso aqui tem custo. Essa lei tem custo. Vai ter o fiscal que vai fiscalizar a padaria, vai ter o cara que vai lá, que vai perder um bet de salgadinho de piroca dele que ele não vai poder vender. Ou seja, vai ter prejuízo na sociedade. Para quê? Qual o propósito? Se você não gosta desse tipo de coisa, compra na padaria do concorrente. Pronto, resolvido o problema. Não precisa. Estado fazer isso. Estado babar, cuidar de cada detalhezinho. Enfim. Outro aqui. A prefeitura liberou banho facultativo essa semana por conta do frio. Beleza? Você está liberado ficar sem banho essa semana por conta do frio. É sério. Prefeitura Municipal do Ourinhos em uso de suas atribuições legais considerando as baixas temperaturas em formas que o banho dessa semana passa a ser facultativo. Eu espero que seja uma brincadeira isso aqui. Pode ser que seja uma brincadeira. Deve ser uma brincadeira. Mas, pelo menos, é a brincadeira. Porque se for de verdade, aí fica foda. Isso aqui é de verdade. Infelizmente, tem uma lei lá em São José. E não é só no Brasil que tem essa insanidade, não. Tem lei idiota em um monte de lugar. Tem uma cidade alemã que proibiu o gato doméstico de sair de casa. É isso daí. O seu gato é proibido de sair de casa. Multa de R$2.800. E aí, vai multar o gato? É isso? O governo catalão agora quer colocar imposto sobre bituca de cigarro. A bituca de cigarro aqui vai ter que pagar imposto quem jogar bituca no chão e coisa e tal. A ideia é que você vai pagar um pouco a mais no cigarro e você pode ser reembolsado quando você entregar a bituca do cigarro de volta. Ou seja, aí você evitaria jogar a bituca do cigarro no chão, lá na calçada e coisa e tal. De novo, olha o custo que tem isso. Olha o enorme custo que tem esse tipo de coisa. Um absurdo completo isso daí. Essas leis idiotas, realmente, eu vou te falar um negócio. Jax Wagner é um idiota, mas pior do que ele é o Pacheco que está fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de sabotagem com o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.